E até um ínimo. Não foi nada. Meu amigo! Dá, 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 dá! Não merecia. Gosta, velho. Eu amo o Kutcher, né? Olha o Kutcher. Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda na hora de mirar. Merecia esse, velho. Merecia a caixa. É, pfff. Querem que eu pegue a Spike ou não? Kalil? Deu, men? Pode ser Kalil? Deu, men? Inimigo no ar. Sobe mais um degrau, cara. Eu não, morre. Não vai. Olha aí, filho da puta! Muito obrigado pelo seu subprime, Miguel Ewell. Tamo junto. É nóis, meu querido. De precisão. É nóis. Tem uma rena, velho. 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 Abre. Abre, abre, abre. Guys, entra. Vocês têm que entrar. Bora. Aqui mais pra cima. O cara não escondei. É, mano. Graças ao bom senhor, né? Tem uma rena, velho. Vê esse pato. Curou? Não, não. Tu morreu. Tem um cara... Na cozinha. Vamos voltar? Mano, tem um close aqui ainda. Faz que voltou. Faz que voltou. Não, não. Calma, calma. Calma aí. Deixa o discordinha aqui pra te dar cover. Vai direitinho. Vai direitinho, vai direitinho. Mais um, mais um aqui. Não, não, não. Não, não, não. 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 Morreu. Eu sou muito bom nesse jogo. Vai tomar no cu, moleque. Travou o PC. ... ... 114 ainda. É tu e tu já. ... Tem muito. Tem muito, tem muito. Estava buscando, estava buscando embaixo. ... ... ... É tua, Jô. Pinga, 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 pinga. Ai! Caralho, eu compro pra porra, mano. Cara, vou voltar, mano. Valeu, meia compra. Todo jogo tem uma reina que chora, velho. É, porque você tava fazendo... Porra, velho! É tudo a hora aqui, eu não sei se eu faço live. Que que é isso? Eu tô trabalhando, cara. Dá licença. Eu sei que ele vai, ele vai me dar outro. Voltei. Ô, prima, é porque você tava fazendo luck. Eu comprei dois pra fazer o enter na nossa comp. Tem uma Sage, um Solve e uma Viper, tá ligado? Aí, tipo assim, eu comprei pra poder fazer o enter. Se tu vir na trade comigo, é insta-kill. Sei. Spike no chão. Deixar? Cara. Presta no inimigo. Eita. Vitória do Zaha. Caguei, filho. Caralho, que cagada, mano. Caralhinho, velho. Fogado, gastei. Correu. Fogado. Mangabli. Nossa, só vai. Nossa, só vai. Nossa, só vai. O que é isso? É o último roundão. Tem que ir. Fui carregando. Peraí. Subido. Barreira criada. Barreira criada. Boa, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Porra. Achei que tinha acabado. Por olhar o radar, o cara apareceu ainda, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa. Foi pra isso. Bebe. Bebe. Gasta um ínimo. Caralho. Como é, guys? Eita. Espeita. Vamos pra cima, molecada. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora que tem jogo. Bora que tem jogo. Bora que tem jogo. Chama. Aladim. Aladim, único aí. Vou caçar. Mais bomba. Peguei. Vamos pegar esse cara. Puxa. Puxa. Tava qual? Você não tava? Não, não, não. Consegui. Falei, você até. Cuidado aí. Tô com 17. Eu achei que ele tava costas, mano. Ah, os dois mortos. Primeiro, eu não vi nada. Tá na CT. Colado em mim aqui. Vou tirar essa água, né? Aladim. Aladim. Pode tirar a cara. Eu morotei muito. Pode tirar a cara. Tira a cara, tira a cara. Nossa senhora, comeu a cabeça do cara. Um highlight perfeito, velho. Esse é o foco. É aqui, galera. Passou. Passou, céu. Ô, PDE. Eu vou ver, mano. Eu não quero mais. Isso daí tá me fazendo mal, tá ligado, galera? A live tá tendo uma bad vibes e eu não sou assim, tá ligado? Tá fazendo mal mentalmente pra mim. Então, foda-se. Quero mais da vida, não. Eu já sei que, tipo, o ranking não vai fazer ninguém pro player, velho. Foda-se. Bora, bora. Vamos, mano. Agora é só, mano. Criação de conteúdo em busca do highlight perfeito, velho. Esse é o foco. Fiz aqui. É aqui, galera. Criação de conteúdo em busca do lugar. Eu acho que eles estão sem arma, mano. Dois, dois, dois. Caralho, filho, que isso? Que isso, mano. Estourado, velho. Spike é vistada no B. Que isso, filho? Fiquei, velho. Alguém compra isso pra mim? Ai, que mira. Ai, mano. Dropa pro primeiro aqui, mano. Por favor. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri